Desde o mês de março, quando começou a pandemia, o Ginásio de Elisão tem sido a referência e o refúgio de muitas pessoas. São moradores de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social. Dentro do ginásio, foi organizado um verdadeiro acampamento, que nesta temporada já acolheu e atendeu 38 pessoas. Aqui, todos, sem exceção, têm que seguir regras, a começar pelo acesso ao local. Para entrar ou para sair aqui do albergue, qualquer pessoa tem que passar por isso. Desinfecção geral, inclusive nos pés. Luiz é o responsável pelo albergue. Todos o tratam pelo apelido, goiaba. Intimidade consentida, mas que solicita e conquista contrapartidas positivas para todos. O que tem de regra básica aqui? A nossa regra, principalmente, é não ter droga nem bebida. E cada um tem o seu comportamento dentro do albergue, principalmente com os monitores que estão trabalhando. Tem que se comportar bem. E eles, a gente é vice-versa. A gente trata eles bem, e eles tratam a gente bem para dar tudo certo. A estrutura montada no ginásio e o projeto em andamento de uma sede específica para o albergue estão sendo bancados com os cerca de 213 mil reais, recebidos emergencialmente do Sistema Único de Assistência Social em função da pandemia. O albergue improvisado foi montado para acolher e proteger, principalmente, aqueles que tinham as praças como referência e tirá-los das ruas. Aqui, os espaços são divididos. Cada um que chega fica sete dias separado dos demais e se apresentar algum sintoma ou suspeita de covid-19, fica em isolamento. Aqui, além de abrigo, roupas, alimentação e tratamento de saúde, quando necessário, eles recebem acompanhamento diário de profissionais de diferentes áreas. A Secretaria da Saúde e o Centro de Apoio Psicossocial Álcool e Drogas também estão inseridas no trabalho. Hoje, nós estamos, pelos últimos números, com 15 pessoas no abrigo. A média que vem se mantendo. Destas 15, outras 5, então, se levar em conta, retornaram para a rua. Isso, muitos retornam hoje e, no outro dia, a gente faz a busca e leva eles ao abrigo de novo. Mas, nos traz uma satisfação e quero aqui parabenizar os profissionais que estão trabalhando, que 5 pessoas retornaram ao convívio de sua família, ou seja, deixaram de estar em situação de rua e estão morando já com algum dos seus familiares. Outras 4 pessoas aceitaram o tratamento. Duas delas estão internadas para a desintoxicação no HCB. Uma se reaproximou da família e foi para uma casa de repouso e a outra está num centro terapêutico. Então, já estamos falando aí de 9 pessoas que tiveram um encaminhamento bem satisfatório. Melhor ainda se nós considerar que 3 pessoas que estavam em situação de rua, hoje estão trabalhando em outro município. Os últimos 6 anos, a Maria Aparecida, de 39 anos, passou quase que sempre nas ruas. Ela é soropositiva e dependente de drogas. Os dois meses no abrigo, recebendo cuidados e tratamento, representam para ela esperança e vontade de uma nova vida. Como eu vi que eu ia morrer se eu continuasse ali no álcool, na droga, todo dia, sem se alimentar direito, e eu comecei a sofrer muito, sentir dores e dores sem fazer meu tratamento, e daí eu pedi ajuda aqui. O projeto da minha vida é simples, não é muita coisa. O projeto da minha vida é me recuperar de tudo que eu passei lá fora aqui, de tudo que lá fora ainda está me esperando e eu não quero mais. Mas o meu plano é sair daqui firme e forte para tentar resgatar a minha mulher que está lá fora, nesse mundo aí. Tu quer recuperar ela? Quero recuperar ela. Eu quero me cuidar primeiro. Eu tenho que voltar para casa, se conquistar meus filhos, eu tenho que voltar limpo e adquirir meu respeito de volta pelas sociedades. A permanência deles neste local deve ser breve. A Estas já está negociando a locação de um imóvel para abrigar o serviço. Já está tramitando na prefeitura a aquisição dos equipamentos, locação de um imóvel, já temos alguns imóveis em vista, deverá nas próximas semanas começarmos a equipar com o material que está vindo, então está sendo comprado camas, colchões, mesas de refeitório, será contratado prestação de serviço de alimentação e segurança, até para garantir uma melhor segurança para as pessoas que estão abrigadas, e será um abrigo para o enfrentamento da Covid-19. Mas o secretário destaca que depois da pandemia, tudo que foi investido e adquirido ficará para o município, possibilitando a continuidade do trabalho com a estrutura funcionando como casa de passagem. Legenda Adriana Zanotto